E aí pessoal do canal Como é Justo? Seja bem-vindo novamente aqui a mais um vídeo que mostra hoje pra você ver que essas abelhas já tá aí, está aqui no tronco de uma árvore próxima aqui uma área que tem umas galinhas, você deve estar ouvindo as galinhas cantando aí no fundo olha só como elas ficam ali, protegendo a entrada ali no pito de entrada pra evitar que entre algum tipo de predador, alguma abelha invasora pra não estar prejudicando o enxame aí, porque muitas abelhas gostam de invadir pra roubar o mel e também o pólen que as abelhas produzem aproveitando aqui eu vou responder o pessoal que a galera de vez em quando vai mandando as perguntinhas pra gente me perguntaram hoje aí se precisa de licença pra criar abelhas principalmente essas abelhas sem ferrão, como já tá aí qualquer outro tipo de abelha se tem algum problema em criar bom, primeiramente essa abelha que eu tô mostrando pra você aqui ela chegou aqui naturalmente, ela mesma escolheu o local, entrou aqui no tronco da árvore então dessa forma aí eu posso ter quantas abelhas quiserem porque elas mesmas vão chegar e vão ficar, então não tem problema nenhum então é o seguinte, se você tiver a intenção de criar abelhas aí é montar um meliponário comercial ou seja, pra você vender o mel, vender os derivados aí, né, das abelhas você vai precisar registrar sim, porque a gente tá falando de um comércio você vai ter um estabelecimento comercial aí, né, queira ou não seja na sua casa, na roça aí onde você morar se você tiver a ideia de fazer a venda dos produtos o ideal é você registrar aí como um comercial pra você até mesmo conseguir ter selo de qualidade nos produtos aí que você vai vender tá certo? lembrando também aí que pra você fazer o transporte das abelhas caso você encontre um enxame de abelha aí em outra cidade ou até mesmo em outro bairro e você vai transportar as caixas de abelha na BR, na estrada, você vai precisar ter a guia GTA que é a guia que você consegue retirar aí na prefeitura essa guia GTA já é muito fácil de retirar na prefeitura você vai lá, dá os seus dados você consegue ter essa guia pra você transportar as abelhas sem problema nenhum isso vale aí pra qualquer tipo de animal, não só pras abelhas porque se tiver uma blitz e você for parado na BR né, o fiscal chegar você vai pagar uma multa bem alta aí por estar transportando animais sem a guia GTA, né, a guia de transporte animal e também vai ter os animais apreendidos você vai perder suas abelhinhas aí por isso que é bom você ter essa guia aí pra você conseguir transportar suas abelhas sem problemas aí pra você andar sem medo agora se você tiver a intenção de criar abelhas aí por hobby, né, porque você gosta mesmo pra produzir um mel aí, pra você estar bebendo aquele melzinho aí na sua casa aí você não precisa de licença mas isso até 49 caixas de abelha se você tiver até 49 caixas não precisa de licença você pode criar suas abelhas sem problema nenhum né, agora mesmo por hobby mesmo, só pra você passar o tempo e tiver mais de 49 caixas você já vai precisar ter também uma autorização especial do Ibama né, não é muito difícil conseguir essa autorização também mas se tiver mais de 49 caixas mesmo porque você vai criar porque gosta deve ter essa autorização aí pra evitar problemas isso tudo aí vale pra criar abelha aí na cidade na zona rural, seja onde for deve seguir isso aí pra você evitar ter problemas, tá certo? lembrando aí que a principal função das abelhas é a polinização né, preservando as abelhas você vai estar preservando a vida aí do nosso planeta porque sem elas, né, nós não vamos ter mais alimentos elas que cuidam da polinização aí pra gente conseguir ter os alimentos aí tá certo? então não vamos criar abelhas aí pensando só no dinheiro vamos criar aí como um hobby também porque a gente gosta e pra estar preservando os bichinhos aí porque sem eles nós não somos nada, tá bom? mais um vídeo pra você aqui no canal Coméia Justo se você gostou aí, deixe seu like se inscreva aqui no nosso canal compartilha o vídeo aí com seus amigos aí que gostam de abelha é claro, a gente sempre vai postar vídeo novo no canal Coméia Justo certo? muito obrigado grande abraço até o próximo vídeo aí valeu! tchau tchau